É um desafio muito grande conciliar o mandato parlamentar individual com as tarefas da liderança do governo, mas nós temos feito um esforço até fruto da competente equipe que tem trabalhado comigo, tanto aqui em Goiânia, quanto em Anápolis e também em Brasília. E a gente apresentou alguns projetos de lei que eu queria até citar aqui muito rapidamente. Um, por exemplo, ligado às ações contra-terroristas. É um projeto de lei que nós havíamos trabalhado junto com o presidente Bolsonaro, à época deputado, na legislatura anterior, mas como ele não foi reeleito, o projeto foi arquivado. E nós reapresentamos, é o 1595 de 2019. Vale a pena colocar no Google aí, quem não conhece, 1595 de 2019. Tem um também ligado à questão do livramento condicional, que vai inclusive para ter o relator designado agora na CCJ da Câmara. A nossa ideia é criar o oficial de livramento condicional, para que hoje o que acontece? Um apenado, um preso, a ele é concedido o livramento condicional. E quem fiscaliza as condições impostas pelo juiz é, normalmente, a polícia militar. Isso é um desvio de função. Então, aos moldes que acontecem em outros países, a gente vê nos filmes em norte-americanos, a figura do oficial de livramento condicional, da liberdade condicional, vai poder nos ajudar a fiscalizar melhor. Nós também fizemos um projeto de lei para criar, tornar a improbidade administrativa, a não aplicação dos recursos do fundo penitenciário. Então, a gente teve no ano de 2016, 2017, aqui no Brasil. Até setembro, os 27 estados tinham aplicado somente 1% do fundo penitenciário. É um absurdo com as condições da nossa cadeia. E não é querer dar vida boa para o preso, é querer dar condições de trabalho para os agentes penitenciários, segurança para eles e também, lógico, possibilitar que as nossas cadeias não sejam verdadeiras universidades do crime. Temos também um ligado aos vigilantes para modificar. Hoje, Samuca, você acredita que um vigilante no Brasil só pode usar revólver 32 e 38 e isso está na lei? Como é que pode um vigilante estar na rua e se confrontar com os bandidos usando metralhadora .50, ele com revólver 38, praticamente um... E está na lei, né? E está na lei isso. Então, nós fizemos um projeto de lei para mudar, para aumentar a pena daqueles que cometem crimes contra a vida dos vigilantes e também para modificar a questão do porte de arma para eles. E aí, criamos dois grupos parlamentares já acabando, grupos de parlamentares de amizade Brasil-OTAM, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O Brasil acaba de ser, foi até anunciado pelo presidente, o Brasil foi recebido como um aliado extra-OTAM. Isso é importantíssimo para as nossas Forças Armadas. E também a questão do grupo parlamentar ligado ao CDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que vai levar o nosso país para um outro patamar nas suas relações internacionais. Então, basicamente é isso. Tem também duas frentes, algumas frentes parlamentares que nós criamos e que nós presidimos. Uma muito interessante aqui é a dos parques tecnológicos. Ela está alinhada com a frente parlamentar também estadual, criada pelo deputado do PSL, Humberto Teófilo, e também uma frente parlamentar municipal, criada pelo deputado Cruvinel, ou vereador Gustavo Cruvinel. Então, a gente fez um alinhamento bastante interessante nos três níveis da federação para possibilitar o desenvolvimento dos parques tecnológicos, que vai gerar, vai aumentar os empregos, a renda, o PIB. E a ideia é aproximar a sociedade da universidade e das empresas, de maneira que a empresa possa produzir conhecimento e também gerar emprego, alinhada à vocação regional e à vocação inspirada nas universidades locais. Aí tem uma frente parlamentar ligada ao ensino militar, tendo em vista que Goiás é um ícone nisso. Nós temos mais de 50 escolas aqui, colégios militares. A nossa ideia é fomentar que isso vá para todo o país. Uma frente parlamentar também ligada às operações especiais, porque o berço das operações especiais do Brasil, a sede das operações especiais do Brasil, é aqui em Goiânia. A gente tem aqui o comando de operações especiais, onde tive a honra de servir por 10 anos, basicamente no contra-terrorismo. E a nossa ideia é criar uma frente parlamentar para poder fomentar o desenvolvimento das operações especiais no Brasil, tanto nos estados quanto também na União, nas Forças Armadas. E uma frente parlamentar, por último, ligada ao escotismo. Eu fui escoteiro e tenho um grande orgulho de ter sido escoteiro na minha infância. O presidente da União dos Escoteiros do Brasil é um goiano, o Rafael. Então, hoje o presidente nacional é um goiano e nós temos interesse de fomentar também para as nossas crianças, jovens, adolescentes, o movimento escoteiro. Tenho certeza que vai aumentar o nosso ensino e culto de valores, valores importantíssimos como respeito aos mais velhos, respeito ao meio ambiente, honestidade, coerência e isso tudo através do movimento escoteiro.